Que tanguinha suada, já está é molhada, dobradão do verão Eu fui dar um rolé e passei na academia Lá chegando vi tangadas no aquecimento De mini tangas e shortinhos apertadinhos Aquela cena seduziu e pensou até hoje Na tanguinha suada, tô toda suadinha De tanguinha danada, toda molhadinha Na tanguinha suada, tô toda suadinha Já está é molhada, tô toda molhadinha Vem no clima do dobradão, vai Vem suar comigo, vem Então voltei à academia, dessa vez motivado Malhar com Demilção e Cleiton Pensando nas tangadas Que tanguinha suada, tô toda suadinha Que tanguinha danada, tô toda molhadinha Na tanguinha suada, tô toda suadinha Já está é molhada, tô toda molhadinha Vem no clima do dobradão, vai Eu fui dar um rolé e passei na academia Lá chegando vi tangadas no aquecimento De mini tangas e shortinhos apertadinhos Aquela cena seduziu e pensou até hoje Na tanguinha suada, tô toda suadinha De tanguinha danada, tô toda molhadinha Na tanguinha suada, tô toda suadinha Já está é molhada, tô toda molhadinha Então voltei à academia, dessa vez motivado Malhar com Demilção e Cleiton Pensando nas tangadas Que tanguinha suada, tô toda suadinha Que tanguinha danada, tô toda molhadinha A tanguinha suada, tô toda suadinha Já está é molhada, tô toda molhadinha A tanguinha suada, tô toda suadinha Que tanguinha danada, tô toda molhadinha A tanguinha suada, tô toda suadinha Já está preparada, tô toda preparada A molhadinha vem Vem no clima do dobradão Vem no swing, vem Ai que delícia A tanguinha suada, tô toda molhadinha A tanguinha suada, tô toda molhadinha Ai Ai A tanguinha suada, tô toda molhadinha Obrigado.